Vintam-se em casa. Pessoal, vamos lá. Hoje, um dia em que aconteceu algo realmente de maior monto. Aliás, dois episódios de maior monto. Um dele já estava previsto que era a conclusão, seria a conclusão desse referendo nas quatro regiões da Ucrânia, cujos resultados já eram bastante previsíveis. E as quatro regiões, Kherson, Zaporizhia, tanto Dombássia, em Lugansk e Donetsk, as quatro regiões, com ampla margem de maioria, optando por aderir à Federação Russa. E já as reações da Federação Russa no sentido de acolher esses referentes. Outra situação que, imprevista, mas bastante grave, que nós reportamos até em regime de plantão, numa live muito breve, foi essa situação das explosões que aconteceram no Mar Báltico, entre a Suécia e a Dinamarca, que afetaram os caminhos do gasoduto Nord Stream 1 e do gasoduto Nord Stream 2, que, apesar de não estar operacional, está cheio. Está cheio. Os seus gasodutos contêm gás. E esses vazamentos, inclusive, foram detectados por imagens supostamente difundidas por um avião de guerra dos Estados Unidos em uma região do Mar Báltico, onde há um vazamento importante, a foto que circula pelas redes sociais. Dois pontos importantíssimos. Essa questão dos referendos e a questão deste acidente ou incidente, dessa explosão, cujas causas ainda não são conhecidas. Tampouco sei afirmar categoricamente se serão conhecidas, uma vez que pode se tratar de sabotagem, pode se tratar de muita coisa, pode se tratar de bandeira falsa, pode muita coisa aí ser derivada destas explosões. Fato é que há reações fortíssimas na União Europeia, há reações fortíssimas por parte também da Federação Russa, e nenhuma parte, nenhuma parte descarta a priori a possibilidade de que sabotagem tenha acontecido nesse momento. Eu quero dizer para vocês, de maneira muito clara, de maneira muito clara e efetiva, que nós estamos partindo para um escalar de hostilidades dentro de um rol de situações e de cenários que nós amplamente fomos capazes de prever aqui para vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo. O grande problema hoje da Rússia não é o campo de batalha, se bem também é o campo de batalha, na medida em que a OTAN cada vez mais fornece subsídios logísticos de víveres, de margens satélites, de assessoria militar para que os ucranianos empreendam ataques contra as tropas russas, o grande ponto são as operações de inteligência e de sabotagem que ocorrem em diversos pontos. Dentro da Ucrânia, nos oblastes, cuja administração civil e militar está hoje a cargo da Rússia, e também dentro da Federação Russa. Não apenas no Daguestão, não apenas nos pontos de fronteira com a Georgia, não apenas na Crimea, mas em inúmeras situações que estão sendo trazidas a público, e em outras tantas que não estão sendo divulgadas, mas é fato que o grande ponto, o grande ponto de frição é essa ação de grupos de inteligência. Olha, por que o Rogério Anitablian sabe disso? Boa noite, Gesamari, boa noite, Nádia Roque, em nome de vocês, saúdo todos os demais. Por que o Rogério Anitablian sabe disso? É uma simples observação histórica. Se nós verificarmos os processos da Líbia, da Síria, do Iraque, da Antiga Yugoslávia, da Secessão do Sudão, do que foi o ataque ao Afeganistão, vocês vão verificar que todas essas posições, revoluções coloridas, primaveras árabes, todas elas são precedidas de grandes atos de operação de desinformação e de inteligência, inclusive, por vezes, com ações armadas dentro dos territórios afetados. Então, não estava difícil para que nós fizéssemos aqui uma previsão, predizer uma situação dessa moto, é simplesmente uma observação histórica. O grande problema que a Rússia enfrenta hoje é um problema de ações e operações de inteligência que afligem seu território. E a tentativa de criar frições, a tentativa de criar uma série de situações complicadas, complexas e limites no âmbito da administração do poder dentro da Federação Russa. O grande projeto do Ocidente, dito eixo Washington-Londres, é criar uma instabilidade, obter o controle político da Rússia, entre outros fatores, para, eventualmente, conseguir o que conseguiram na antiga Iugoslávia, um processo de secessão e de enfraquecimento do Estado Nacional. Essa nossa previsão, ou essa nossa observação, ela não é baseada em adivinhação, não é baseada em torcida, não é baseada em vontade, é baseada em observação, em fontes de informação primárias também, e muitas, mas é observada em observação histórica, em estudo, em análise, de situações que ocorreram agora, em relação ao tempo histórico, ocorreram agora. Então, está muito claro que isso, efetivamente, está acontecendo.